É muito comum nesses dias chuvosos aparecerem os pernilongos e outros tipos de mosquitos que ficam, a gente coça e incomoda. Então eu vou te dar uma receitinha caseira que é para evitar que os mosquitos se proliferam em sua casa. Você quer saber? Então fica aí até o final e aperte esse positivo aí que você já vai estar fazendo um grande favor para nós. Como eu disse, baratinho e caseiro. É o que você já tem na sua casa, é o seu detergente neutro ou Cleã e um vinagre que você tiver aí. Precisa usar recipientes assim ó, transparentes tá? Que vai atrair melhor o pernilongo. Você vai colocar apenas ó, um pouquinho do vinagre e um pouquinho do seu detergente. Colocou no recipiente, essa misturinha você vai deixar num local onde você percebe que eles vão mais. Em cima do móvel assim, no seu banheiro, na sua sacada. Você vai perceber que os mosquitos, a acidez do vinagre vai atrair eles e o detergente vai acabar capturando ele e ali mesmo eles ficam. Aí você joga fora, lava o frasquinho e faz de novo. E a sua casa vai ficar livre dos pernilongos que tanto incomoda a gente até para dormir, né? E também você pode usar o recurso de usar plantas que repelem também esses insetos. Tem vários tipos de plantas, é só você pesquisar aí no Google. Obrigada amigos por tudo, por ter assistido esse vídeo. Se foi útil para você, valeu demais, aperta aqui embaixo e tem um coraçãozinho que valeu demais. E compartilha com os seus amigos, com os seus parentes, para ficar livre desses pernilongos. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, um forte abraço!